Oi gente, hoje a gente tá aqui nos preparativos da festa da Gabi, da filha da minha amiga que tá fazendo 16 anos. Olha, o Leroy já tá se arrumando. É aquela festa dos anos, dos anos 20. Não bota aí o mostacho, bote o mostacho. O prédio é bem antigo. Really? Bora subindo. Olha gente, a escada do local. Tá vendo? Hoje a gente ficou só. A Vanessa tá organizando, que ela adora organizar a mesa. Olha, aqui é onde eles vão fazer o noz. Não, não, não. Não atrapalha a sua mãe, não. Como aqui na América tudo é... Olha gente, ela vai dar pros amigos um donut. Bem americanizada a Gabi, né? Olha. A Vanessa adora essas coisas, de colocar as coisas no lugar. Aqui no chão estão as lembrancinhas. Tá vendo? Olha o local, que lindo. Bem grande. As meninas ainda trabalhando. Depois a gente vai lá explicar. Olha só que coisa linda, Jaco, tá? Olha as maçãs. Tá vendo? Tá vendo? Que linda. Olha só. As mulheres são pirulitos. Essa moça aqui, ó. Que faz. Ela é brasileira. Brasileira. E tudo tem um gostinho bem brasileiro. Ai, ficou lindo assim, amiga. A Vanessa é toda cuidadosa. Só lembra da mesa da... Da bonita. Olha só esses biscoitinhos aqui, amiga. Que lindos, ó. Aqui são lembrancinhas pros meninos. Eu achei essa mulherzinha a coisa mais linda. Como é que chama essa mulherzinha, amiga? Antiga, né? Sim, antiga. Antiga. Tem um pirulitozinho aqui. Ei, mãe. Lu. Ah, tá. Agora tá ficando fofinho, não tá? Uhum. Ah, depois quando você termina, fica linda. Só tá faltando a outra ali, né, amiga? Não, mãe. Mom, guess what they have for men? They have little hats. Uhum. Is that Gabby? Olha a Gabby, quando era pequenininha. She is so, she is so gross. Poxa, gente, Larry. What? Hum? She's drinking... Esse é o que mesmo, amiga? She's drinking... She wants... Um, hip-set-wennies, né? É, mas eu tô falando esse daí. Como é o nome disso? Pão de mel. É, como é o nome disso em português, a festa? Como é o nome da festa em português? Ah, é. Os anos 20? Os anos 20. Acho que o nome da festa em português não existe, porque como é baseado no filme, The Great Cosplay. Oh, Nubia sabe falar mais, eu nem tô entendendo, mas é moda, né? É. Então é baseado em um filme. O filme, The Great Cosplay, entendeu? Que foi baseado nos anos 20, que era de glamour, dourado, plumas. Tá vendo uma festa muito rica, na verdade. É uma festa que tá... E agora tá super na moda, né, Nubia? Não, esse aqui é lindo. Olha, gente, a Nubia, ela tem um buffet, ela faz um monte de festa aqui em Boston, na redondeza, de uma qualidade tremenda, e amiga da mãe da Vanessa, por muito tempo, trabalham muito tempo junto. Então, tá vendo, amiga, qual é o estilo da festa? Então é baseado, não tem, gostei. E aí, The Great Cosplay, tá vendo? Depois a gente deixa o nome da Nubia aí embaixo, pra vocês darem uma olhadinha, o pessoal que tá casando aí. Casando, e aí, ela pode casar? Não, ela faz as festas, filho. Oh, olha o pão de dança, olha o que é essa, mãe. Ah, show the dance floor. Não, não. Isso é stage. A Paula tava falando que aqui nesse negócio de Sweet Sixteen, porque no Brasil a gente faz quinze, que essa é a mesa pra ela apagar as velinhas e logo depois vai ter o bolo aqui lindo, né? É só um pouquinho pra vocês ficarem sabendo, depois a gente mostra um pouquinho da festa, as meninas trabalhando, tá vendo? Não, eu vou fazer isso, mãe. Dá um tchau, então. Dá um tchau. Uh, a Laura tá aqui se espalhando, viu? Depois da noite, eu também vou mostrar a mesa. Tá meio escuro, às vezes. Vamos fazer o vídeo quando estamos na festa, mãe? Vamos fazer o vídeo quando estamos na festa? Uhum. Ok. A amiga mesma tá ficando linda. Tá? Uhum. Aline, vamos contratar a Vanessa pra ir pra Salvador fazer suas festas do buffet. Que ela faz tudo bonitinho. Olha só que linda essa. E teve uma novela também, não foi, Núbia? Teve uma novela que foi baseada todo nesse tema também, não teve? Não, eu não lembro. Eu acho que eu vi, porque eu lembro desses negócios aqui, ó. Eu sei qual é a novela que tá falando. Então, você lembra? Não é nem só isso. A questão é que quando deve ter sido alguma coisa baseada no ano, eu acho que sim. Uhum. Então, olha, a gente tem que usar algo. É, verdade. A festa é riquíssima, mas sem falar que quem escolheu uma festa dessa, não precisa gastar tanto. Porque não tem aquelas flores naturais que gastam muito e a festa fica super elegante. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. À noite a gente se vê.